então as brocas que ela lisa aqui não tem nenhum rebaixo algumas tem os rebaixos octagonais e sextavados é eles às vezes não vão até o final então tome cuidado pra quando colocar na máquina não deixar o mandril pegar aqui ó não vocês tragam o mandril quando for apertar ó então as máquinas que elas são fundas o que acontece esse dente aqui ó entra aí pega só um pouquinho no mandril você vai estragar uma o mandril da máquina procure deixá-lo assim ó para apertar a gente vê muita gente é muitas máquinas antigas com isso aqui gasto por que que isso aqui gasta ou as pessoas não sabem tirar e colocar a marca a apertar isso aqui se aperta dessa forma sempre um pouco nos três furos nunca não só três furos um pouco um pouco e um pouco essa maneira ideal de apertar deixou um pouco folgado vai vai girar em falso vai estragar o mandril uma forma como que estragam muito isso eu estou apertando puxando nunca posso tirar dessa forma aqui ó estou apertando aqui e aqui vou tirar não posso fazer isso só porque se eu empurrar pra lá apertar é pra cá se eu puxar pra cá ó vou tentar tirar dessa forma que já faz eu tô inclinando ó então a folga eu vou puxar eu vou vou transferir a força pra lá fazendo isso que eu vou fazer deixou a folga aqui aí ela começa a escorregar mas tem uma maneira de fazer aperto a chave tem um lado maior que o outro virou a chave ao contrário aí eu puxo pra cá ela vai soltar ó então sempre ó que ele encostou veja se não encavalou aqui aperta aqui esta maneira correta de se apertar nunca pra lá sempre pra cá todos os mandrilhos e chaves é assim pra pro corpo sempre outro detalhe ser pra preservar as brocas o porquê que essa broca é oito só que aqui tá gasto essa broca tem faz muito tempo é natural que se desgasta essa daqui já é mais nova já tá menos gasta só que se você não souber usar ela vai gastar muito rápido aqui ó isso aqui porque que é ruim acontecer isso aqui porque ela não consegue tirar a terra que tá lá dentro tem uma maneira de você tem de amenizar isso na hora de furar faça furos fure mais ou menos um e meio centímetro e volte a máquina não fure de uma vez até o final pega aqui e até o final ela desgasta muito aqui ó porque aqui é vídeo aqui não é vídeo aqui é pra terra vem então se você não não tirar um pouco essa terra a vida ajuda a trazer essa terra o que vai acontecer vai gastar muito aqui a prova vai durar muito pouco ela pode quebrar então fure um pouco e volte outra coisa que a gente costuma ver também muito por aí pegam a máquina e fazem assim com a máquina põe aqui ó empurra com força não se deve fazer você danifica todo o rolamento encoste e aperta leve a máquina devagar hora que tiver lá você aperta mas não deixe a folga e bata assim ó se você bater a máquina dessa forma você vai estragar todo o equipamento um outro detalhe também está furando algum lugar que possa ter cano procure segurar a máquina você tá em dúvida se vai pegar algum cano vá com as duas mãos duas mãos segurando no caso dela pegar um cano ela furar só a parte da frente do cano se você empurrar com força e ela bater lá atrás se você furar um cano só o lado da frente é bem fácil de arrumar tanto cobre como prático eu mesmo consigo arrumar só que se ela furar os dois lados aí complicou principalmente o de cobre aí tem que chamar um arrebentar a parede muito pra fazer furou só a frente é fácil você corta um pouco da parede põe uma uma luva cortada ao meio com cola ou um ponto de solda dá pra arrumar uma boa você furou os dois lados do cano aí da nossa tudo é complicado para arrumar é possível furar uma mão empurrando e a outra segurando sem por muita força você consegue furar numa boa tomando cuidado uma outra dica quem não tem experiência não tem não vou furar um azulejo mas quando você vai furar um azulejo ou porcelanato normalmente é difícil de furar se você não comprar uma broca boa de qualidade boa fica ruim de furar o o que eu aconselho a fazer que às vezes eu tenho um eu tenho uma máquina martelo que fura muito bem mas é muito grande é ruim de levar então quando eu me deparo com azulejo a gente tem os azulejos mesmo que são muito ruim de furar você vai ficar se matando e furar furia um pouco veja onde vai furar furia assim que fizer uma marca tenta furar um pouco assim que fizer uma marca com auxílio de um punção que é um repuxo a gente chama de punção ou repuxo a hora que foi um pouco bata mas já pode cuidar com a coisa se você bater no azulejo porque ele está tá chocho não está bem preso ou muito na quina do azulejo você corre o risco de trincar o azulejo se for atrás do armário tudo bem mas se for um lugar que tiver meio solto é fácil fazer, você bate ó, aqui tá firme aqui tá chocho firme você percebe quanto ao oco aí você corre um risco de de você trincar o azulejo estourar chega a cair todo se estiver firme fura um, tente furar um pouco mais porque às vezes não é o... o esmalte do azulejo que é duro, é o... a cerâmica é bem dura mesmo pegue, fure um pouco, bata isso aqui ó ele estoura o azulejo por dentro você consegue furar bem mais rápido valeu? tem aqui um gabinete é... que não tem gaveteiro é... não tem nenhum agora no momento pra... pra demonstrar, mas dá pra... pra vocês terem uma ideia esta peça vai em cima de uma base de... de cimento, então a gente não precisa colocar umas madeiras muito firme essa parte encosta na parede ele é feito no sistema tamponamento, a porta é interna esta parte à vista então aqui a gente colocou uma madeira de MDF mesmo então a peça aqui não vai ter uma cubra em cima, não tem problema de umidade, então foi possível colocar o MDF você não pode colocar uma peça dessa pra prender gabinete suspenso se colocar vai cair aqui só foi colocado assim isso aqui deve ter uns sete centímetros de largura, pode fazer com seis centímetros ela tá parafusada e colada aí então é mais pra manter a peça no lugar, ela não vir pra frente, porque tem a base de cimento se não tiver a base de cimento, você vai ter que colocar uma madeira maciça do jeito que eu vou mostrar no caso do gabinete for suspenso aí tem a gente opta pelo a única coisa, você tem que arrumar uma madeira maciça um sarrafo de cinco desses comprado aí a maioria das madeiras tem a gente aconselha o nome é Cambará ou Cedrinho que você vai achar por aí, procure comprar madeira marrom assim, não vai comprar madeira clara, finos não pense em colocar finos que é muito mole então tem que ter uma madeira média pra dura o que você vai achar mais fácil é Cedrinho ou Cambará tem alguns outros nomes mas em preferência madeira rosada ou marrom assim não vai colocar a parte branca que dá cupim certamente vai ter cupim pinos, não serve porque é muito mole o parafuso vai entrar, vai afundar nela e o gabinete vai cair o que a gente aconselha, sempre quando a gente vai colocar em vez de colocar aqui MDE como foi colocado nesse lembrando que esse vai em cima de uma base você não vai base, você vai ter que parafusar em vez dessa madeira colocar essa madeira aqui depois você fileta ou fileta antes dá uma filetada aqui de branco e fileta aqui do lado se você não tem um filete em uma faixa larga você vai achar que é com 6 milímetros aqui e põe o filete aqui de lado agora aqui de lado que é importante você passar uma lixa grossa se tiver melanina no mínimo passar uma lixa grossa e colocar uma cola branca a melanina com um risco de lixa gruda bem mas põe a parafuso a gente aconselha a colocar aqui os parafusos de lado aqui mais em cima você põe uns dois, uns três parafusos aqui ó na parte de cima embaixo o normal que você coloca um lá embaixo porque todo o peso vai estar preso nessa madeira na parede se você tiver condições de lado quanto ele pode fazer não tem necessidade mas você tem dúvidas vai cair ou não e tem que você tem como fazer isso faça um rebaixo aqui ó faça um rebaixo aqui ó na serra circular é possível fazer em pé ou numa tupia quem tem se quiser um negócio bem firme mesmo você faça isso faça um rebaixo da espessura da peça você tá tirando a melanina pegando aqui ó o MDF cru aí você consegue fazer assim ó dessa forma aí vai colar muito melhor só quem acha que vai cair sei lá quiser fazer assim algumas peças eu faço assim mas não tem muita necessidade lembrando passando uma lixa grossa, uma lixa 80 sem aqui tira a poeira, põe a cola branca e aperta com o parafuso demora um pouco para secar, ela não demora mas como você está em contato com a madeira vai secar bem rápido o parafuso é aqui é em peças que são grandes, MDF na base é mole costuma colocar aqui embaixo uma faixa igual a essa quem quiser pôr pode pôr uns 10, 12 centímetros embaixo ou também uma outra madeira maciza aqui o que está fazendo com isso você vai ter um lugar onde parafusar e põe um parafuso no meio que você evita de isso aqui a real, porque MDF é mole, principalmente você usa de 15 para pôr aqui a pessoa vai pôr beber, caixa de refrigerante, alguma coisa aqui, isso daqui ele vai envergar então procura pôr a madeira embaixo também, é legal para você parafusar pode pôr aqui por cima mesmo se não quiser pôr por cima nada, tem um jeito de ser só que você tem que deitar debaixo do gabinete e colocar por baixo só que aí é complicado colocar normalmente em cada painel se tiver vários painéis, em cada painel você tem que ter uma madeira dessa de um lado só, não precisa pôr do outro lado de um lado aqui, do lado lá se você tiver gaveta é aconselhado que, antigamente a gente punha a gente pegava umas placas desse tamanho, só que era compensado, quando é compensado você não precisa muita coisa, você pode pôr uma placa dessa aqui direto, sem isso aqui você coloca uma placa a gente dava uns pregos, a cola segurava muito aqui, compensado não tem muito problema, a gente punha isso é onde tem as gavetas, você só parafusava um parafuso aqui, outro desse lado, estava bem a gente punha uma placa em cima e outra embaixo mais ou menos assim onde tem gaveteiro porque no gaveteiro você tem que já levar limitado aqui o tamanho, não pode deixar aberto assim, então você tem que ter uma travessa se você quiser o serviço melhor, você põe o sarrafo coloca o sarrafo como eu vou sugerir e por cima para limitar o espaço aqui ó, das gavetas, as gavetas não caírem porque você não tem fundo, onde vai é, embaixo de cuba a gente não coloca fundo, só onde não tem a parte de água que é colocado fundo aí você pode pôr a madeira e para limitar você pode pôr o MDF normal, põe o MDF aqui, parafuso aqui, ele vai manter a peça aí ficaria mais uma assim, aí pode ser um MDF, não tem problema nenhum ele vai ficar afastado um pouco aqui, você não vai parafuso aqui, você vai pôr o parafuso aqui sem problemas um dos meus amigos no meu site me fez uma pergunta até que até que é legal para a gente esclarecer quem, as pessoas que tem dúvida como ele ia fazer para erguer a frente do gabinete, se tinha que pôr uma mão francesa tal não tem necessidade, só essa madeira aqui atrás é o suficiente, a hora que você prendeu aqui ó, pode ser um compensado de 15 como está aqui ó, uma placa de 15 como está desse lado ó, tem aqui uma placa de 15 milímetros na hora que eu pôr isso aqui, só que a gente fala, por isso que isso aqui tem que estar bem preso e são mais ou menos 2, 2,2 centímetros por isso que tem que estar bem colado, porque a hora que você pôr um parafuso aqui, um parafuso aqui em cima é o suficiente se essa madeira soltar, ele vai cair agora ele está preso aqui não precisa pôr nada na frente na hora que você põe aqui que você faz isso a placa ela já é sustentável aqui na frente você apertou aqui, ela vai erguer até a pedra se tiver a pedra caída um pouco, você encostar aqui atrás é o suficiente, não precisa pôr nada prender aqui na frente aqui já, você faz isso aqui ó ele dá sustentação tranquilo, não precisa fazer nada nada só prender aqui atrás parafusos o ideal é em cima um parafuso só aqui ó desde que você viu que o parafuso prendeu bem se não prendeu bem, volta lá no começo que eu falei sobre isso você tem que comprar umas buchas próprias para isso ou tentar fazer mais furos para tentar achar um lugar que a bucha consiga pegar legal e da sustentação na hora que você aperta, você sabe se está pegando bem ou não se você apertou e ele espanou, você não esqueça, tem que pôr outro o que a gente conselha a fazer? um parafuso em cima se você não põe essa faixa aqui embaixo é um em cima e um aqui ó põe aí uns 15 cm não adianta pôr muito lá embaixo, põe aqui em cima e nesse de baixo aqui ó que eu vou explicar para vocês o que vocês fazem para ele não padecer menos então normalmente é isso em cada painel um parafuso em cima e um embaixo, não precisa mais nada que isso se você apertou e ficou firme o parafuso pode subir e pisar na ponta do gabinete, não vai cair agora eu vou falar um pouquinho de como é feito os gabinetes esse gabinete, como vocês podem ver ele é reto aqui ó isso é aconselhado fazer quando a pessoa quer pôr a pedra em cima o que não é aconselhável o ideal é falar para o crente botar a pedra antes que é um serviço melhor que a pedra dura muito tempo só que os gabinetes não se molhar isso aqui você tem que tirar aí você vai tirar um gabinete e você é obrigada a tirar a pedra que está em cima aí é prejuízo então nesse esquema aqui não tem como você vai ter calçar e furar do jeito que eu falei e tem um outro tipo que é esse aqui ó é um gabinete também todo tamponado só que vocês podem ver que aqui tem um rebaixo de um centímetro mais ou menos aqui ó para não pegar nas colas nesse caso aqui ó em gabinetes grandes quando ele sai fora do lugar que tem a cuba a pedra tem o rebaixo por baixo aí sobra um espaço daqui que vai fazer é possível fazer o que eu vou dar uma dica agora mas onde tem a pingadeira da água da cuba ela vai ficar rente você não vai conseguir erguer aqui para fazer o que eu vou sugerir esse aqui tem um rebaixo de um centímetro então você consegue fazer um furo um pouco mais alto inclinando a peça bom nesse caso do rebaixo esse gabinete que tem esse rebaixo aqui mais alto aqui de um centímetro e no caso daquele lá que é reto mas nas pedras que tem um cheio por baixo só na frente ele vai ficar um buraco atrás para evitar essa coisa do gabinete descer um pouquinho que é natural por causa dos furos como eu já expliquei o que você pode fazer nesse caso se você tem aqui a parede eu estou usando esses quadros por sinal um belo esquadro de alumínio você teria assim a parede normalmente a pedra aqui tem esse buraco na hora que você for fazer a apuração principalmente no furo de cima o que você pode fazer você vai botar um calço ó, aqui está encostado bota um calço lá embaixo vai subir só a frente só que ele vai afastar da parede aqui ó só que na hora que ele afasta da parede a furação automaticamente se você conseguir furar descalçado assim o furo vai sair para cima do que seria antes abriu lá embaixo está encostado só que aqui você está aproximando da pedra faça o furo com ele aberto você vai ver que o furo vai sair um pouco para cima na hora que você põe a bucha que você apertar ela vai empurrar aqui vai fazer essa parte descer e ao mesmo tempo faz aqui subir chega e ergue até a pedra faça um teste para você ver como é o que dá para fazer aí você vai ter um gabinete porque ele nunca vai descer faça isso e depois você coloca se você apurar lá embaixo também com o furo que ele vai no meio você pode fazer ele não vai descer nada então ele vai segurar muito bem a pedra entenderam? aqui ó abaixou, você está subindo aqui ó não sei se dá para ver aí ó na hora que você faz esse furo com ele aberto tanto embaixo como em cima esse furo você pode marcar o furo você está erguendo a peça aqui atrás quando você apertar ela vai fechar e vai erguer a frente do gabinete automática a prata é rígida você vai puxar ela vai erguer a frente é um recurso que a gente usa também de vez em quando para fazer um balcão feito de compensado placas de 15 foi revestido com fórmica aqui para ter uma ideia como é feita a sustentação dele ali é uma placa de 15 milímetros está revestida com fórmica só passado cola branca e pregado e aqui pode colocar o parafuso numa boa essa placa não solta mas tem que estar colada e pregada uma peça dessa aqui vai um parafuso aqui nessa parte nessa parte aqui ó basta um parafuso nesse meio bem no meio da peça e um parafuso por aqui eu não precisa mais que isso segurou legal não precisa pôr mais nada lembrando parafuso de 65 milímetros em cima por 5,5 se precisar coloque embaixo um pequenininho aqui como eu falei entre a madeira e a parede e a parede que trava não tem problema nenhum a força maior é aqui ó mais um exemplo agora esse armário é um armário todo em MDF fundo de de 4 milímetros 3,2 milímetros MDF aí você tem que colocar um engrosso aqui ó aqui foi usado uma placa de 15 milímetros em cima é a gente não quis colocar uma uma de MDF então colocou a placa de compensado 15 milímetros revestiu passou aqui uma lixinha na melanina como eu falei não precisa tirar toda a melanina risca, lixa com a lixa 80 ou 100 passa cola branca, tira poeira, cola branca põe vários parafusos em cima parafusos mais ou menos um por aqui, um aqui, aqui, uns 3, aqui, uns 3, aqui uma peça dessa aqui por exemplo você só precisa pôr um parafuso aqui ó de 65 milímetros um outro parafuso por aqui de 60 milímetros embaixo não precisa pôr nada porque ele é um armário que não vai até o teto é um armário suspenso ele vai descer um pouquinho natural então não tem necessidade de pôr embaixo se quiser colocar um embaixo mas não precisa ser parafuso grande é aquele pequeno, bucha entre o compensado e a parede o compensado é a parede ou a praca e um parafuso curto e grosso com 50, mais ou menos 50, 40 milímetros mais ou menos aqui ó, como vai pra cima os pinos ficaram aqui ó onde foi colocado os parafusos os tapa-fusos os tapa-fusos e os parafusos não precisa mais que isso mas você tem que colocar cola e parafusar direitinho, aí não cai se você optar colocar, como a gente falou em outro armário uma placa toda de 15 parafusada de lá pra cá você vai pôr vários parafusos, só que aí tem que pôr cola nessa junta aí você não precisa pôr essas madeiras quando você for furar com uma placa de 15 você não pode pôr por aqui no meio ó tem que furar sempre sempre nos cantos por aqui ó a grande vantagem da placa de 15 é que você não fica esse monte de quinas né e você tem a opção de mudar os parafusos aqui você fica só com a opção de pôr aqui vamos pôr que passa um cano por aqui, você tem que fazer o fur aqui aí no Z15 você consegue pôr o parafuso aqui ó mas nunca longe de onde tá fixo ó